Música Noite de quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, movimentada no ginásio poloesportivo José Atorvo Pinheiro Landi, na cidade de Solanópolis, com vários jogos. Participação, senador Pompeu. Meu nome é Emily e o nosso time é Real Senador. E eu achei o nosso jogo muito importante. A gente está pau a pau com eles, a gente está jogando um jogo limpo. E é isso, a gente vai dar o nosso melhor nesses pênaltis. Meu nome é João Pedro, aqui nós é o time do senador Pompeu. Vemos jogar aqui, o jogo foi bom, graças a Deus, mas os árbitros não ajudaram. Mas na próxima nós ganham, o empate hoje foi tranquilo e vamos para cima. O nome é o time, vai. O nome é o time é do senador Pompeu, o nome do time é Real Senador. O jogo foi esse e tudo bom. Meu nome é João Jorge, sou goleiro do sub-16, do time Real Senador. Foi um prazer estar aqui na cidade de Solanópolis, onde fomos bem recebidos. E é uma honra estar aqui, jogar e ter um grande futebol. Bora aqui pra nós. Vai, vai. Meu parceiro João Pedro aqui direto, meu nome é Eric. Sou lá de Senador Pompeu. Foi muito pegado desde o começo ao fim. Infelizmente, saiu um empate com cara de derrota pra gente. Ele sempre começou ganhando e no final levou empate. Boa noite, meu nome é Raimundo Neto. E, cara, se não fosse o juiz, a gente sairia vitorioso aqui dessa partida, né, velho? Jogando na casa dos caras, na cara de pau. A gente fez um gol, falaram que não foi, pô. A rede rasgada. Mas é isso aí, tá de parabéns o time, a equipe. E vamos para a próxima. Anos, sou a dívida, treinador da Solomão Futsal. Como é que foi o jogo desta noite, Anos? É um prazer falar com você novamente, meu amigo Elane. Sempre bom ter a cobertura dos jogos. A gente agradece mais. Três jogos muito bons, né? Tivemos a outra frente da equipe sub-16 e sub-18. Jogo muito escutado, muito corrido, todos dois. Vencemos o primeiro 3x2 e o outro empatamos 4x4. E segue o trabalho, segue o trabalho. Já pensamos nos próximos confrontos, próximas competições. Bastante participativo aqui, muita gente assistindo os jogos. Pois é, cara. O pessoal do Solomão é um esporte, né? Você vê um amistoso, com categoria de base feminina. Você vê o ginásio lotado. Isso aí é bom demais. A gente pretende fazer mais, se Deus quiser, em breve. Para que possa ter a oportunidade do pessoal do Solomão para acompanhar o nosso time de pé. Valeu. A gente vai lá. Aplausos 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 Aplausos